Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Alexandre Marvila do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do meu canal eu estou aqui nesse momento fazendo esse vídeo do meu pé de amora miura que eu tenho plantado aqui na minha casa através do processo de estaquia esse pé de amora ele tem aproximadamente dois anos quando eu plantei ele no vaso foi através do processo de estaquia de um pé de amora adulto eu vou estar mostrando a vocês aí aonde ele está plantado, está plantado aqui nesse vaso aqui, um balde é um balde de 20 litros, está vendo? e inclusive tem até que um pouquinho de grama, ou melhor, capim que eu deixo, eu procuro deixar de crescer aqui porque eu tenho a cachorra chamada babuína e meu quintal é todo encementado e ela de vez em quando vem comer aqui o capim essa terra é uma terra bem adubada eu plantei esse galho aqui e constantemente eu estou fazendo a poda desse pé de amora aí note que eu estou fazendo a condução através do processo de poda aqui ó, aqui abriu mais duas hastes note aqui que tem algum olhozinho aqui ó, ó, cicatriz de poda abriu duas hastes para cá ó, aqui do mesmo jeito, do mesmo modo aqui ó note que eu não deixo ele ir muito adiante, não deixo ele crescer muito não deixo ele crescer muito e aí você me pergunta como é que você faz para ele frutificar bem? naturalmente o pé de amora ele frutifica, a gente sabe disso mas tem todo um jeitinho né pessoal note que ele não está com muitas folhas ó porque toda vez que ele enche de folhas pessoal as folhas ficam grandes, essas folhas aqui no carro estão pequenas porque eu arranco algumas folhas, não deixo ficar muito cheio de folhas então arrancando algumas folhas, fazendo a poda das folhas não é do galho, dos galhos, das folhas ele estimula, tá, estimula as gemas tá vendo aqui as gemas ó, estão bastante estimuladas a crescerem e quando as gemas crescem a tendência é o que? abrir nova galhada e aqui na ponta, ó quando é um pé de amora adulto, logo vem atrás assim que surgem as folhas, vem atrás as amoras, tá vendo? assim que eu faço sempre, assim que eu colher essas amoras aqui eu vou estar eu vou estar fazendo, deixar por algum tempo as folhas fazendo a poda das folhas, aí virão novas amoras porque a gente sabe que do mesmo galho, pessoal, não nasce a amora novamente a gente arranca as folhas, aí nascem novas hastes através das gemas estimula as gemas e surgem as amoras então se você tem um pé de amora na sua casa que até foi plantado através de estaquia, de muda que tem muita folha e não frutifica faça isso que eu tô, essa dica que eu tô dando pra vocês aí arranca algumas folhas, aqui ó pode observar esse galinho aqui, ó aqui ó já tá surgindo um novo broto né? e aqui com certeza irá surgir novas amoras aqui, esse aqui também, ó olha lá, pode observar vão surgir novas amoras através das folhas até porque, esse pé de amora aqui a origem dele já é de um pé de amora adulto foi uma estaquia que eu fiz através de um pé de amora adulto a qual eu tenho ele durante dois anos já e por quatro vezes no final do ano passado pra cá já frutificou, tá vendo? então é isso aí isso aí é a dica do canal Frutífero isso aqui é a Amora Miura se você gostou desse vídeo aí deixa o seu like se você gostou aí do meu canal inscreva-se tá? deixe o seu joinha tá bom? Deus abençoe a sua vida compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe fique na paz tivemos tchau 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 Obrigado.